Fala torcedor do Esquadrão de Aço, já se inscreve no canal para ficar atualizado de tudo o que postamos por aqui. Risco na defesa, com decisão pela frente, Bahia vive dificuldade por gols sofridos em casa. Não sofrer gols diante do Santos nesta quarta-feira, 31, significa meio caminho andado para o Bahia conseguir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, ter a meta intacta na Arena Fontenova, no entanto, tem sido um problema para o tricolor comandado pelo técnico Renato Paiva. A última vez que o Esquadrão de Aço saiu sem tomar gol como mandante foi no dia 27 de abril, quando goleou o Volta Redonda por 4 a 0 e se classificou para as oitavas Copa do Brasil. De lá para cá, foram três partidas pelo Campeonato Brasileiro, Coritiba, Flamengo e Goiás, e a equipe acabou sendo vazada em todas as ocasiões. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca nenhuma das últimas notícias do tricolor. Do começo da temporada até aqui, o Bahia jogou 15 vezes na condição de mandante. Destas, só conseguiu sair sem sofrer gols em quatro partidas, vitória, Campeonato Baiano, CRB, Copa do Nordeste, Jacuipense, Campeonato Baiano e Volta Redonda, Copa do Brasil. Apesar das tentativas de mudanças do comandante tricolor, a defesa sempre é apontada como um problema para a torcida. É um jogo muito difícil. Lá já foi disputado, aqui será mais ainda. Precisamos do apoio do nosso torcedor, ter a casa cheia, para a gente sair com o triunfo e a classificação. Vai ser muito importante para nós e para o clube, disse o zagueiro Cano. A primeira partida entre as equipes acabou empatada em 0 a 0 na Vila Belmiro. Desta vez, o vencedor nos 90 minutos consegue a classificação. Em caso de novo empate, decisão por pênaltis. Além da garantia nas quartas, o classificado leva para casa o prêmio de 4,3 milhões de reais. E aí na ação tricolor. O que achou dessa notícia? Deixe nos comentários. Retornamos a qualquer momento com mais notícias do Esquadrão para você.